E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando da Expo Agro que foi aberta agora no último sábado em Cuiabá. O repórter Daniel de Paula conversou durante o evento com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também com o governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Em pauta, o grande potencial produtivo do estado de Mato Grosso. Acompanhe. Aberto oficialmente a Expo Agro nº 52 na noite deste sábado, com a presença do governador Pedro Taques e também o homem da casa, o homem que agora saiu da esfera estadual para controlar o Ministério da Agricultura. Eu estou ao lado do Blairo Maggi, que gentilmente nos atende, numa cerimônia rápida como tem que ser o trabalho no campo, ágil, com eficiência, porque a exposição já está acontecendo e a economia do Brasil depende do campo. E vocês estão aqui na maior economia do Brasil, então, porque temos o maior campo do Brasil. Pecuária, agricultura, foi bem sucinto e foi bem dado esse recado, né, ministro? Isso mesmo. Nós devemos ter poucas palavras e muitas ações, né? E acho que a agricultura de Mato Grosso, do Brasil, representa isso. Silenciosamente, nos últimos 30 anos, nós fizemos uma revolução no campo. Nós crescemos assustadoramente no volume de produção. E se tivéssemos acompanhado a mesma produtividade de 30 anos atrás, nós precisaríamos de 3,3 vezes o volume de terra que estamos disponíveis hoje. Então, você vê, nós produzimos, aumentamos a produção e preservamos. Então, é uma coisa que pouca gente no mundo tem condições de fazer, mas, infelizmente ainda, o Brasil é muito criticado na área. O estrangeiro acha que nós somos desmatadores da Amazônia, que não cuidamos das nossas florestas, mas bem pelo contrário. Então, resumindo, é muita produção em pouca área. O Brasil ocupa apenas 8% do seu território, 9% para fazer agricultura. Isso é uma coisa que demonstra, assim, a capacidade que tem. E essa exposição que aqui está, ela demonstra isso. É transferência de tecnologia, é conhecimento, é difusão e encontro dos produtores. O senhor citou a crise porque é um momento, inadvertidamente, não tem como fugir. O presidente Temer dizia, não fale em crise, trabalhe. O campo já fazia isso, acho que ele copiou do campo. Agora, o senhor disse que as demandas têm que chegar ao Ministério. O senhor sabe quais são as demandas porque foi governador do maior estado de pecuária e agricultura do Brasil. Tem muita coisa para fazer, ministro? Tem muita coisa. Tem muitas normativas que foram feitas no passado e que continuam valendo até hoje, que não faz mais sentido. Elas custam caro para os produtores, custam caro para as indústrias e, ao retirá-las, nós vamos ter uma melhor eficiência. Então, a minha passagem pelo Ministério da Agricultura está sendo focada nesse sentido, de chamar os segmentos produtivos do Brasil, colocá-los na mesma mesa daqueles que fazem o controle e que fazem a fiscalização e tentar buscar soluções e retirar aquilo que está em excesso e deixar o pessoal trabalhar, porque com o trabalho nós vencemos tudo. E contra o trabalho não tem argumento. Para mim, a saída do Brasil é claro, tem que trabalhar, não pode ficar brincando. É o que já está fazendo. Vou aproveitar o governador, o seu sucessor, que falou agora há pouco na abertura, não tem um palmo de terra, não tem um boi no pasto, mas está no maior estado... Para ele, uns 10 boi para ele. Um boi. Um boi já basta. Acho que todos estão convidados para esse jurrasco. Mas sabemos da importância disso. Mato Grosso está ajudando muito o Brasil. Agora o Brasil precisa olhar de forma diferenciada para o nosso estado. Temos certeza que com o senador Marge, que já foi governador do nosso estado, hoje ministro da Agricultura, nós teremos um olhar diferenciado. Mato Grosso, ano passado, teve um superávit na sua balança de 13 bilhões de dólares. Ajudou o Brasil a segurar a sua balança. O que mostra que o setor da agricultura, da pecuária, está ajudando muito. E precisamos desse olhar diferenciado em infraestrutura logística, em melhorias das condições de vida para o cidadão. O ministro Marge fez referência à agricultura familiar. Precisamos de menos ideologia nesse debate sobre agricultura familiar. E precisamos de mais lógica, trazê-los para o sistema econômico. Aqui em Mato Grosso temos 720 assentamentos com 104 mil famílias que estão abandonadas. Precisamos que elas possam se inserir no processo produtivo. E aí a Expo Agro entra com esse processo de conscientização da população para apoiar sempre essas ações. Inclusive com o Sindicato Rural do Ricardo Arruda. Parece que vai ganhar finalmente a nova casa que o senhor acabou de falar aqui na abertura, que é uma demanda muito grande porque precisa mostrar em uma grande vitrine toda a pujança desse Estado. Exatamente. Eu aqui fiz uma proposta ao Ministério da Agricultura, a bancada federal do Estado de Mato Grosso, aqui com o senador Wellington, o senador Cidinho, o coordenador da bancada e o deputado federal, Fábio Garcia, para que nós, essas três funções, o Poder Executivo Estadual, o Ministério da Agricultura e a bancada federal, possam, nós possamos estar juntos para que de uma vez por todas possamos resolver um espaço adequado à altura do agronegócio do nosso Estado para a Expo Agro. E essa é uma reivindicação que o Ricardo Arruda, como presidente do Sindicato Rural, a Acrimat, vem fazendo há muito tempo para o nosso Estado. E vai acontecer. Eu vou agradecer ao ministro, ao governador. Ricardo, está aberta a exposição. Muito obrigado. Obrigado a todas as autoridades. Vamos passear agora pelo parque. Casa Nova, ano que vem. Se Deus quiser. Ou pelo menos o início disso tudo, desse projeto. Está ótimo. Ricardo Arruda falando também. No final desta cerimônia de abertura oficial da 52ª edição da Expo Agro em Cuiabá, que está acontecendo nesta semana tão importante aqui na capital do Mato Grosso. Daniel de Paula para o SBA. E agora direto de Cuiabá, ao vivo, Daniel de Paula traz para a gente mais informações. Parece que amanhã tem genética Senepol por aí, né, Daniel? Boa noite para você. Boa noite. Renata, boa noite a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR, que está começando em grande estilo, com a maior pecuária do mundo, que amanhã vai ter o casamento perfeito da maior pecuária do mundo, com a raça que pode produzir com muita economicidade, carne com qualidade, com menos custo e com mais eficiência. E o Senepol, representado aqui pelo Fábio Melo, que é o titular do Senepol da Conquista, um dos promotores do evento ao lado do Senepol da Coroada, do Jorge Basile. A família toda está aqui. Hoje batemos um papo bacana com os filhos dele, o Diogo e o Douglas. Acho que, assim, a expectativa é tão grande que vocês já podem se considerar tirando de letra. Claro, tem 24 horas, um pouco mais do que isso, para o leilão começar e sempre dá aquela expectativa como se uma filha fosse casar. Longe disso, né, Fabião? Mas o leilão é muito aguardado, por causa da qualidade que vocês colocaram, e esse leilão, mais uma vez, vai fazer história. Já venceu aquele desafio do ano passado, como nós já falamos. Agora é voo de cruzeiro para o Senepol, aqui no Mato Grosso. Fabio, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores do Canal do Boi. O voo de cruzeiro, a gente espera que assim o seja, mas, como a gente fala dentro do nosso meio, a expectativa do leilão, a TPL, né, que a tensão pré-leilão, ela está agora acentuada, né, nós estamos aí há praticamente 24 horas do início do leilão, nós vamos começar o leilão às 7 horas da noite com o cruzamento industrial. E a expectativa é a maior possível, né, Daniel? Ou seja, um gado de qualidade, os convidados também não deixaram a desejar, pelo contrário, trouxeram o que tem de melhor dentro de casa. Expectativa muito grande, muito grande mesmo. A gente vê já alguns lotes na pista, mas nós vamos ter todas as categorias. Queria falar rapidamente sobre isso, porque nós vamos, você lembrou bem, começar com o cruzamento industrial, que é o produto final. O que é o valor agregado, que é o que torna o Senepol tão buscado no Brasil, para as condições, por exemplo, aqui do Mato Grosso, que são extremamente exigentes. Depois nós teremos 80 touros. Ninguém vende esse cruzamento, ninguém já vai entregar para o frigorífico para ganhar dinheiro. Mas aí nós vamos ter os touros que fabricam esse animal com valor agregado. E depois as outras máquinas que produzem esses touros. A gente viu uma doadora ali espetacular, está aí na tela novamente. Tanto as já consagradas como as mais novas, eu queria que você falasse sobre isso, porque foi cuidadosamente escolhido para o leilão. São só animais extremamente produtivos por causa das avaliações, Fabio? Critério, Daniel. Essa foi a grande mensagem do leilão. Critério na escolha dos animais. Ou seja, todas elas foram submetidas, principalmente, à avaliação de carcaça. Que o foco da Coroados, o foco da Conquista é produção de carne, é produção de touro para esse nosso Mato Grosso. Então, ou seja, o que foi colocado à disposição, o que será colocado à disposição do nosso comprador, é o que tem de melhor após avaliação de carcaça. Então, ou seja, é esse tipo de avaliação que dá para mensurar aquilo que vai poder ser produzido pelos touros que a gente vai estar disponibilizando amanhã aqui. E a maioria já está aqui, tudo acomodadinho no pavilhão, tanto as fêmeas quanto os machos, os animais de cruzamento filmados, os outros vão chegar também, de vários clientes da Genética Coroados, da Genética Conquista. Você está vendo imagens dos lotes gravados que vão ser exibidos aqui durante o leilão. Todo mundo passeando pelo pavilhão do Senepol, que mais uma vez está muito bem montado aqui dentro do Parque de Exposições, senador Jonas Pinheiro. Todo mundo participando, já chegou bastante gente do Brasil inteiro. O pessoal da S-Wise, Juno Fernandes e o Alex Marconato, já chegaram aqui para fazer aquela assistência, aquele approach para as pessoas que não conhecem ainda, ou quem quer conhecer um pouco mais o gado. Os quitutos sendo servidos, o churrasco de Senepol, tem de tudo ali para todo mundo que quiser chegar, vai encostar, vai conhecer e vai desfrutar de um ambiente legal. Obrigado, viu Fabio? Que isso, eu agradeço você aí pela atenção que sempre dispendeu a nosso criatório, né? Agradecer também os patrocinadores, que sem eles a gente não consegue alavancar uma festa dessa interessante. Vou fazer uma dedicação hoje aqui ao Suco Prats, que está também nos apoiando. Esse calor é bom, hein, rapaz? É um patrocinador, um suco de excelência, um suco extremamente natural. Enfim, agradecer todos aqueles que estão contribuindo direto e indiretamente com a realização desse nosso leilão e que chegue dia 5 de julho. Dia 7 foi o ano passado, mudou o calendário, porque foi o ano de 6, então esse ano passou para ser 5, era para ser dia 6. A verdade é a seguinte, nós é que agradecemos essa fidelidade e o canal do Boi vai mostrar essa festa do Senepol, uma distribuição que, tenho certeza, vai ter ampla liquidez, a valorização é consequência, não é? Todo mundo sabe disso, mas naturalmente vai acontecer por causa do que esse bicho, o Senepol, pode fazer no campo. E nós vamos mostrar tudo isso de hoje até amanhã, porque ainda tem muita coisa para acontecer aqui dentro da Expo Agro 2016. Está certo, Daniel de Paulo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. E agora o destaque é o mercado financeiro e o dólar hoje subiu mais um pouco. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com Walter Pulga Jr. Qual foi a cotação hoje da moeda americana, Pulga? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Bom, hoje nós tivemos o dólar em alta, mais uma vez, segundo pregão seguido, mas hoje teve uma forte ajuda do Banco Central, viu? O dólar encerrou em alta pelo segundo dia seguido, depois que o Banco Central realizou uma nova operação daquela atuação swap cambial reverso. Vamos resumir. Significa compra de dólares no mercado, né? Equivale a uma intervenção que já, aliás, foi feita na última sexta-feira. Então, tivemos dois dias seguidos de alta para o dólar, porque o Banco Central brasileiro foi ao mercado e fez uma operação de swap, o que equivale a uma compra de dólares no mercado. O Banco Central, para você ter uma ideia, ofertou 10 mil contratos de swap cambial reverso pelo segundo dia consecutivo, mesmo depois do dólar ter tido uma alta na sexta-feira. E o que isso sinaliza, Renata? Sinaliza que o Banco Central, as autoridades do Banco Central, a autoridade monetária do país, quer evitar o dólar na faixa de R$ 13,20. Pretende o dólar acima de R$ 3,20. Os analistas já esperam que o dólar seja mantido nos próximos meses entre R$ 13,20 e R$ 13,40. Abaixo de R$ 13,20 é o que sinaliza o Banco Central. Não é interessante a cotação do dólar no país. Por isso, essa expectativa de alta a partir de agora com essa sinalização do Banco Central. Importante, de olho na informação, importante notar essa movimentação do Banco Central. Por isso, o dólar fechou a R$ 3,26 mais R$ 50, com uma alta de quase 1%, alta de 0,98%. E a perspectiva de que se mantenha acima de R$ 3,20, é o que sinalizam as atitudes do Banco Central e é a análise de alguns dos especialistas no mercado de câmbio, viu, Renata? Nós teremos mesmo a manutenção do dólar acima de R$ 3,20, nada abaixo de R$ 3,20. É o que os números mostram neste momento. É com você. Obrigada. Pulga, direto da Bolsa de São Paulo. Fiscais do Ministério da Agricultura do Brasil estão nos Estados Unidos para viabilizar um acordo de exportações aqui do país de carne bovina in natura desossada. Vamos à Brasília conversar com a Raíssa Lomonti, que tem as informações. Muito boa noite, Raíssa. Os fiscais vão avaliar o sistema de inspeção sanitária dos Estados Unidos com a presença de uma auditoria e aí o modelo do certificado internacional para os embarques de carnes vai depender justamente dessa auditoria. Os fiscais vão passar pelos estados do Texas, Nebraska e Califórnia. Vão ser observados ainda os controles americanos sobre os resíduos na carne para que as indústrias brasileiras possam se preparar para fazer o monitoramento. A expectativa com essa negociação é de um aumento de 900 milhões de dólares por ano nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. O Ministério da Agricultura quer fechar a avaliação técnica dessa visita até o dia 28 de julho e assim concluir as negociações. No dia 28 de julho também o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai participar de uma reunião lá nos Estados Unidos. Agora uma outra boa notícia, depois de uma reunião dos países da comunidade europeia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, informou que a aplicação de glifosato na agricultura mundial foi prorrogada por mais 18 meses. Para o Ministério da Agricultura, a medida libera a produção brasileira do clima de insegurança e enquanto isso continuam os estudos sobre o herbicida. Renato e Zaidan. Legal. Obrigado, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. E junho foi o melhor, o segundo melhor mês de uma série histórica de exportações de carne e de frango aqui no país. Os embarques do mês passado ficaram atrás apenas de julho de 2015. Veja os números. As exportações de carne de frango e natura de junho último somaram mais de 385 mil toneladas. Foi o segundo melhor resultado registrado para o mês, nos registros da Secretaria de Comércio Exterior. O melhor resultado foi registrado em julho do ano passado, quando o embarque ficaram em 410 mil toneladas. Na comparação com junho do ano passado, o preço médio atual da tonelada está 8% menor, mas é importante destacar que está em recuperação. Em junho de 2015, a tonelada estava cotada a 1.707 dólares. Em maio deste ano, o valor estava em 1.497 dólares e subiu 5% para 1.570 dólares em junho. O mercado espera mais valorização para agosto, se a evolução média registrada a partir de fevereiro for mantida. Em um ano, a receita com as exportações ficou 4,5% menor se compararmos os meses de junho. No ano passado, o faturamento foi de 634 milhões de dólares. Em maio deste ano, a receita estava em 530 milhões de dólares. E no mês passado, superou a casa de 600 milhões de dólares, com alta de 14% de um mês para o outro. E para fazer uma análise sobre esse cenário positivo das exportações de carne e de frango aqui no país, eu converso agora com o João Pedro Coutinho Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Esse cenário deve continuar até o fim deste ano? Olha, vou fazer um pequeno retrospecto. Se você olhar, há 25 anos atrás, 1990, o Brasil produzia 2,4 milhões de toneladas de carne e frango. A previsão para este ano é chegarmos a 13 milhões e 600 mil toneladas. Ou seja, esse resultado da exportação não veio por acaso, veio por um trabalho, especialmente dos milhares de pequenos produtores brasileiros que têm no frango a sua principal atividade econômica. Do ponto de vista social, é extremamente importante a criação da avicultura brasileira. Por quê? Porque ela criou um modelo de integração em que uma grande agroindústria, ela fornece, o pinto fornece a ração, tem a ciência técnica e o produtor mantém o galpão e produz. Isso viabilizou milhares de pequenas e médias propriedades rurais no Brasil, que sem isso não seriam viáveis. E você também, aproveitando a cama do frango, você consegue fazer uma adubação orgânica, fazer a produção de frutas, hortaliças, mesmo soja, em muitos locais do Brasil, passa a ser extremamente importante para a economia regional. O Brasil, hoje, disputa com os Estados Unidos a liderança no mercado de frango. Nós crescemos muito do ano passado para cá e partem com problemas sanitários que houveram nos Estados Unidos, especialmente com a questão da gripe aviária, que fez com que alguns países proibissem a importação de animais provenientes das regiões do meio oeste americano, da Iowa, daquela região onde houveram focos da gripe aviária. Você vê a economia dos países da Ásia crescendo de forma muito positiva, especialmente China, Vietnã, Tailândia e tal. Todos esses países começam a demandar mais proteína. E a primeira proteína que aparece, com certeza, é a carne de frango. É uma carne barata, é uma carne disponível. E você consegue agilizar, consegue crescer a produção em pouco espaço de tempo. Aqui no Brasil, nós estamos hoje alojando alguma coisa por volta de 540, 550 milhões de pintos por mês. A rapidez da produção do frango, hoje, com 42 dias, o animal está pronto para o abate. No frango, o setor, desde novembro do ano passado, vem passando por um sufoco, por questão que o milho, o milho é o principal produto na formação de custo do frango. O ministro Roberto Rodrigues fala o seguinte, olha, o frango é um saco de milho com pena e com bico. Ou seja, 50% do custo de produção do frango está no milho. Nesse momento que você vê o milho voltando a patamares mais civilizados, vamos falar assim, milho no Paraná, 38, 36, aqui no Mato Grosso, 32, Mato Grosso, abaixo de 26. O Rio Grande do Sul, ainda que está sofrendo com um preço um pouco mais alto do milho, você viabiliza nesse patamar, já começa a dar um refresco, dar uma calma na situação, porque o produtor estava perdendo. Ele tinha um custo de produção de R$ 2,95, R$ 3,00 por quilo e vendia por R$ 2,80. Isso prejudicou muito o produtor independente, aquele que não é integrado. Porque é integrado, ele consegue ganhar ainda uma receita por parte da integradora que segura. E a exportação para a cadeia é extremamente importante. Então, o que deve ser melhorado nesse setor ainda? Tem uma legislação nova agora que vai regulamentar as relações entre integrado, os produtores e as integradoras, as grandes agroindústrias. É bom, tem que botar um equilíbrio, porque há um certo desequilíbrio. Tem muita gente como integrado e poucas empresas como integradora. Tem que ter, tem que ter um patamar. Tem que haver, o Brasil, e hoje você tem uma concentração muito grande da produção, tanto de frango como de suínos, nos três estados do sul do Brasil. O que é preciso investir? Não, não, hoje há uma tendência que parte dessa produção venha para o Centro-Oeste. Por quê? O Centro-Oeste você tem o milho e o farolho de soja. Os dois representam 75% do custo de produção. Então, você vai ter, com o tempo, vai ter uma diminuição, vai ter, aumenta a participação do Centro-Oeste na produção geral. Agora, para o Brasil, os R$ 13,6 milhões, nós exportando os R$ 4,6 milhões, que é previsão de 100 anos, sobram R$ 9 milhões para consumo interno. Isso equivale a 45 quilos de uma carne de boa qualidade, de uma proteína, a um custo bastante acessível. Para o país e para os brasileiros é muito importante esse setor do agronegócio brasileiro, que é a agricultura de corte. Então, avanço para 2016. Ah, com certeza. Continua avançando. Passou um sufoco. Agora, o preço do milho cai para um preço mais civilizado, vamos falar assim. E aí, volta novamente a fazer. E há um espaço para crescer. O mundo inteiro demanda. Quando a FAO publicou hoje, essa semana, eu acho que foi hoje mesmo que saiu um relatório da FAO, prevendo que o mundo vai ter que colocar mais 42 milhões de hectares de área cultivada nos próximos 10 anos. A metade para o Brasil. Ou seja, para o senhor e para a senhora, que são produtores, que são responsáveis, porque nós temos que produzir mais carne, mais grãos, mais biocombustível para atender a demanda global. Tá certo. Obrigada, João. Bom trabalho. Leidã. Valeu. Obrigado, João. Depois do intervalo comercial, o vitrine do boi. Até já. Senepol da Conquista e Senepol da Coroados apresentam Segundo Leilão Genética Senepol Mato Grosso e Condidados. 5 de julho, terça-feira, às 7 da noite. Oferta de 80 touros, 25 doadoras e 450 animais de cruzamento industrial. Na Acrimat, em Cuiabá, Mato Grosso. Segundo Leilão Genética Senepol Mato Grosso e Convidados. Coroando as conquistas do Mato Grosso. 5 de julho, terça-feira, às 7 da noite. Realização Programa MT. Transmissão Canal do Boi. Todos os dias, quando você acorda para trabalhar, sabe o quanto é importante estar preparado para todos os desafios do campo. Por isso, quando o seu gado mais precisa de você, tenha sempre à mão Terra Micina Mais. O poder da Terra Micina que todo mundo conhece, mais uma potente ação anti-inflamatória. Terra Micina Mais. Combate a infecção e a inflamação, eliminando a dor e a febre. Terra Micina Mais. A Terra Micina com mais ação. A genética evoluiu. A nutrição evoluiu. A sanidade evoluiu. E para acompanhar os avanços da pecuária, vem aí a evolução dos endectocidas. Aguarde. Vai começar 52ª Expo Agro. Inovadora. Mais de 30 shows regionais e nacionais. Parque de diversões, leilões, provas hípicas, julgamento e exposição de animais. Este ano, a Expo Agro traz o Fórum das Cadeias Produtivas, com mais de 50 cursos, palestras, seminários e oficinas. Venha para a 52ª Expo Agro, de 2 a 10 de julho, no Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro. Realização Sindicato Rural de Cuiabá. Você é nosso convidado para o evento corte vitrine e leilões. 6 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de mil reses de corte entre bezerros, bezerras, garrotes e novilhas. Filmados em Mato Grosso do Sul. Evento corte vitrine e leilões. 6 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Vem aí, vitrine e leilões. Sua nova opção de negócios. Participe! Precuária BR de volta e agora com a previsão do tempo para a região centro-sul do país, onde o tempo seco dos últimos dias tem deixado a umidade do solo cair em grande parte da região, do interior do país. Vamos ver com Nadiara Pereira como ficam as pastagens e também a umidade do solo para essa região, região centro-sul do país. Boa noite, Nadiara. Olá, boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. No centro-sul do Brasil, a umidade do sol também está caindo por causa da falta de chuva nesses últimos dias. O mês de julho começou mais seco e mais quente também. Por isso, os índices de umidade do solo estão bastante baixos aqui entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro. Sobre partes do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, apesar do solo estar mais úmido, o índice de umidade também começou a cair por causa desse tempo mais seco dos últimos dias. Só que agora, nos próximos períodos, a expectativa é de chuvas mais intensas, especialmente no sul do Brasil. Uma frente fria está avançando e amanhã chega o Rio Grande do Sul espalhando chuvas para boa parte do estado. Entre Santa Catarina, Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, a terça-feira ainda terá tempo firme e elevação da temperatura. Nesses próximos dias, a temperatura segue bastante elevada aqui sobre o Centro-Oeste, onde a máxima passa dos 30 graus, especialmente em Mato Grosso, e também temperaturas mais ou menos no Sudeste. No sul do Brasil, amanhã, a temperatura ainda sobe, ultrapassa os 20 graus em boa parte da região. Mas nesses próximos dias, o destaque vai ser o declínio da temperatura e a mínima, principalmente durante as madrugadas, vai ficar bem baixa no estado gaúcho. Durante esses próximos cinco dias, são esperados volumes mais expressivos de água entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Deve chover de 15 a 30 milímetros nesses três estados. E essa chuva deve recuperar bem a umidade do solo no sul do Brasil, favorecendo o desenvolvimento das pastagens. Já sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, teremos algumas pancadas de chuva, principalmente entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas são chuvas bem isoladas e de curta duração, que não devem recuperar a umidade do solo. E boa parte do interior das duas regiões ainda segue com o tempo firme, baixa umidade do ar e temperaturas mais elevadas, o que vão continuar favorecendo o declínio da umidade no solo. No próximo período, a situação não muda muito. Vai voltar a chover forte na região sul do Brasil, com volumes de até 50 milímetros nos três estados da região. E chuva bem mais isolada entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. No interior do Brasil, que cobre boa parte aqui do Sudeste e do Centro-Oeste, o tempo vai persistir seco ao longo dos próximos períodos, algo que é bem típico desta época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vertimix Piccola Misturadora vertical de ração total A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla 2-in, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com o auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior, e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Está de volta o quadro Vitrine do Boi, que durante uma semana por mês, apresenta a seleção genética de criadores. Nesta semana, três, a Nova Era, Neopar, agropecuária, e Fazenda Mezuza, apresenta o animais da raça Nelore. Nós vamos até a sede da Acre Sul, Parque de Exposições aqui em Campo Grande. De lá, Adriano Edival mostra o gado na vitrine. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelo canal do Boi, acompanhando o Pecuária BR. O detalhe é o seguinte, Zaidan, falamos ao vivo aqui da Acre Sul, em Campo Grande, e eu quero mais uma vez reforçar o convite para os amigos que estão nos acompanhando, venham até aqui ver os animais que estão alojados aqui. Você está vendo? Esse é o lote 5, lote 4, da agropecuária Nova Era, do meu amigo Flávio Assis, que daqui a pouco eu vou conversar com ele dentro do programa na batida do martelo, você está vendo os animais que estão alojados. Aqui ali está o lote 6, aqui está o lote 7, esse aqui é o 5, o 4, as imagens ficam por conta do meu amigo Marcão, que está apresentando essas imagens, você está vendo e vai conferindo. E o detalhe é o seguinte, eu quero que os amigos coloquem, o pessoal da técnica, põe para mim o lote 4. Pode colocar na tela para mim o lote 4, por favor. Esse animal, o lote 4, ele é um filho do Basco, na Inara da Toca do Jacaré. Essa toca do jacaré é conhecida no Mato Grosso do Sul e é justamente esse animal que aparece para os amigos de todo o Brasil aí nas telas do Canal do Boi. Vem por conta da agropecuária Nova Era. E pode colocar o preço dele também, coloca o preço desse animal na tela. Para mim é uma fêmea, né? É uma fêmea, o lote 4, é uma fêmea geração 2015. 3 do 9 de 2015, pode colocar na tela 450 reais, em 14 parcelinhas de 450 reais. Está na tela? Confere aí, meu amigo. Faça o seu investimento agora sem mais delongas. É só pegar o telefone e ligar. 2107-8750, o telefone está no seu televisor. Fique à vontade para fazer os seus investimentos. Traz para mim o lote 5. Pode colocar na tela para mim o lote 5 também. O Marcos Magalhães, essas imagens, ele está gerando. Nós estamos no corredor aqui, onde os animais estão alojados. Quem está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, fica fácil para você entender. E aí a gente tem que descrever e passar essas informações, porque às vezes o amigo que está nos acompanhando pelo seu televisor fala, aonde o Adriano está? Bom, é aqui, você está vendo? Esse corredor, nesse pavilhão, primeiro pavilhão aqui, quem conhece a Crisul, aqui em Campo Grande, o presidente Jonathan está por ali também, vou conversar com ele daqui a pouquinho. Vou conversar com o Peraforte, que vai trazer nos informações, que é o veterinário da Real H, que vai falar também que alguns desses animais são nutridos com produtos da Real H. É homeopatia de resultado. Traz para mim, coloca o lote 5 na tela, pode colocar. O lote 5 na tela, ele é uma fêmea também, ela nasceu em 28 de nove de 2015, é uma filha do Missoni da Guadalupe, na Isis, que é a bitela da SS, vem por conta da Agropecuária Nova Era também, e o preço é R$ 450, 14 parcelinhas de R$ 450, pode colocar na tela para mim. Deixa eu ver o lote 6. O lote 6 é um macho, deixa eu ver o lote 6, é um macho, vem por conta da Nova Era também, filho do Basco, na Aia, P.O.I., que é a Himalaia do Brumado. Pode colocar na tela, olha o sangue aberto do Brumado aí, para quem quer dar um choque sanguíneo no seu rebanho. Tem animal P.O.I. aí, meu amigo, para você fazer o seu investimento, pode pegar o telefone, ligar agora mesmo, em 14 parcelas, parcelas fixas. O lote 6, nós vamos trabalhar com ele em 450 parcelas. O lote 11, coloca na tela para mim um filho, é um filho do deferido da Colonial, é um filho do deferido em vaca Big Ben da Santa Anice, vem por conta da Fazenda Mezuza, Luiz E.P.E.M.B.A.U. Pode colocar na tela para mim aí, esse lote aí, ele está à venda por R$ 500, coloca na tela, né? É isso? R$ 500 de parcelinha, são 14 parcelas de R$ 500, e o amigo tem a oportunidade de conferir e fazer os seus investimentos também. Pode colocar o lote 13 na sequência, o lote 13 é mais um macho, é um filho do Missoni da Guadalupe em vaca Fajardo, e aí deu essa beleza de animal que você está vendo, vem por conta da Fazenda Mezuza, vem por conta de Luiz E.P.E.M.B.A.U., R$ 500 também de parcela, esse animal que está na tela, que você vai conferindo as imagens aí. Eu quero convidar aqui o presidente Jonathan Barbosa, que já está aqui perto também, chega para cá, presidente, que eu quero conversar com o senhor, só vai falar para a gente dessa parceria da Acrisul, essa parceria da Acrisul com a vitrine do Boi e o SBA também, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos que nos assistem, especialmente a você que está trabalhando com o nosso canal do Boi. Olha, essa é uma modalidade nova, criada por alguns empreendedores, empreendedores, dentre eles o maior Cláudio Godoy, que é um homem que eu respeito muito, um empresário próspero, e disse, por que não utilizarmos um espaço como este para fazermos um shopping permanente? Eu já estava pensando nisso, não sabia como começar. E aí, conseguindo essa parceria maravilhosa, já posso dizer que é um sucesso garantido. Estamos muito felizes. A primeira semana, vitrine do Boi, foi um sucesso, e a segunda está desenhando também um sucesso. Já tivemos participação por telefone de pessoas interessadas, mas não só na comercialização, como também fomentar esse espaço e o Nelore no Mato Grosso do Sul, né? É verdade. E não só o Nelore, como todas as raças. Nós vamos aí futuramente pensar até no gado leiteiro, nós vamos para o ano pensar no cavalo, nós queremos trazer toda a produção... De repente, mesclando raças também, né? Claro, um mix de todas as raças. Como aqui hoje, é só Nelore, mas é um Nelore com três criadores, que recebe uma oportunidade merecida. Nós queremos que todos tenham o mesmo espaço no mercado. E a Acrisul abre aqui as suas portas para receber criadores novos, criadores que merecem ter uma oportunidade. E ela chegou agora. Muito obrigado, presidente. Boa sorte. Obrigado a vocês todos e bons negócios. Muito obrigado. Esse é o presidente da Acrisul, parceiro também nesta empreitada de sucessos, que você está acompanhando tudo aqui pelo SBA. E hoje é só segunda-feira, viu? Hoje é só uma prévia do que você terá no decorrer de toda semana. Vou apresentando alguns lotes e alguns animais. Você quer ver? Põe o lote 13 na tela para mim. Pode colocar o lote 13 na tela, o pessoal do controle mestre. Vai colocando e nós vamos com o macho, filho do Missoni. Esse já mostrei, né? O lote 13. Coloca o 17. Põe o lote 17, então. Nós temos o tempo, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Pode colocar o lote 17 aí. É mais uma fêmea. Ela é geração 2013. O lote 17 vem prém. Vem prém do Basco de Santarém. Pode colocar o lote 17 na tela. É uma filha do avesso, teia da Bela, que vai a Rambo, numa vaca Rancho Ipeoro. Vem por conta da fazenda Mezusá. E ela está prém parcelinhas de R$ 570. Você está vendo a qualidade do gado que nós estamos ofertando aqui na Acrisul? São esses animais que nós estamos apresentando para você. São animais funcionais que dão um bom resultado da pasta. Aliás, os animais que eu estou apresentando para você, nenhum deles foram trabalhados em cocheira. Nenhum deles foram trabalhados dessa forma. Foram preparados para serem apresentados aqui. Você está vendo aí? Então fique atento, amigo de todo o Brasil. Aproveite para fazer os seus investimentos. Ok? Esse é o lote número 17. Pode colocar o lote 25 na tela para mim. Pode colocar o lote 25. Coloca o lote 25 na tela, deixa eu ver. O 25 é mais um macho filho do basco também na endomada da toca do jacaré, que é Rancho da Ipeoro. E ela vem por R$ 450 de parcela. Neopar Agropecuária vem por conta de Luciano Fonseca. Vem por conta de Luciano Fonseca. Meu amigo, olha a qualidade dos animais que nós estamos apresentando para você. Está vendo na tela aí? Então fique atento para fazer os seus investimentos. Deixa eu conversar com quem é responsável por nutrição dos animais da Real H. Deixa eu falar com o veterinário. Chega para cá, meu amigo. Chega para cá. O veterinário da Real H, que é conhecido como Penaforte. Todo mundo sabe quem é ele. Veterinário da Real H, que sempre está participando nos programas da Real H. Agora, nutrição, homeopatia de qualidade. Inclusive, é parceiro aqui também do veterinário do boi. É com a Real H. Boa noite. Boa noite, Adriano. Agradeço demais a oportunidade de participar dessa entrada ao vivo aqui no sistema brasileiro do agronegócio. E mandar um grande abraço para o nosso amigo Flávio de Assis, que está aqui nos bastidores daqui a pouquinho. Vai falar um pouquinho do trabalho da... É agropecuária nova era. É agropecuária nova era. Então, muito interessante. Desde 82, começou o trabalho lá em Bonita. E desde 92, mais de 20 anos de parceria com a Real H, onde ele nos deu a oportunidade de assumir a nutrição na propriedade dele. Utiliza o sal 80 nosso, que é o nosso Real 800, que tem o Converte H, que deixa o animal equilibrado. Então, na verdade, ele conseguiu chegar a um grande diferencial. E a gente estava conversando, Adriano, nos bastidores, sobre o touro dele, o Gopal, que estava com problema de papilomatose, com 90 dias da homeopatia populacional do nosso núcleo Papilomazin, onde a gente sempre apresenta nos programas Pecuária Forte, nas lentes do sistema brasileiro do agronegócio. Conseguiu resolver o problema da papilomatose. E o interessante, Adriano, é que ele passou com um manejo preventivo para a torada dele. O Flávio participa de várias pistas do país, levando essa genética da agropecuária nova era. E participa de pista pesada, viu? Participou lá em Dourados, fez bonito, participou aqui no Campo Grande também. Pista pesada. E quando a gente participa de pista pesada, tem que levar o que há de melhor na propriedade. Então, agradecer mais uma vez o Coronel Assis, agradecer ao Flávio pela oportunidade que ele nos deu de ser parceiro dele na agropecuária nova era e colocar o meopatia populacional da porteira para dentro para a gente poder mostrar da porteira para fora o grande parceiro, o Canal do Boi, para poder mostrar os resultados dele dentro da propriedade, Adriano. Valeu, Pena Forte. Um abraço a você. Boa sorte. Tudo de bom. Obrigado. Bom trabalho, Adriano. Obrigado. Valeu. E é isso aí, meu amigo. Nós vamos encerrando a nossa participação aqui. Eu quero só dar uns passos aqui para trás. E, ó, o Marcos Macalhães vai mostrando o Terço também. Você está acompanhando imagens aí. E eu quero só mostrar para você aqui. Os animais estão alojados. Marcão, deixa eu fazer uma coisa que não estava combinado. Olha só para você ver. Aqui é o lote 1. Esse é o lote 1 que nós temos para apresentar para você. Quando o Pena Forte estava falando de nutrição de qualidade, quando estava falando da Real H, homeopatia de qualidade, o resultado que dá é uma fêmea como essa. Esse é o lote 1. Coloca o preço dela só para eu encerrar, Zaidan. Pode colocar o preço dessa fêmea. Esse é o lote 1, 600 reais. Olha a virilha baixa. É disso que eu estou falando. Olha a cabeça bem feita. Olha o racial dessa fêmea. Meu amigo, a qualidade que você está buscando está aqui, ó. Está aqui. É aqui na Crisul que você tem, viu? Zaidan, volto com você. Legal. Obrigado, Adriano Edival. Daqui a pouco, em Na Batida do Martelo, tem mais Vitrine do Boi. E hoje não tivemos operações no mercado de Chicago nem de Nova York. Vamos à Bolsa de São Paulo saber como ficaram os negócios aqui no Brasil. Puga, com você. Bom, Renata, nós tivemos uma operação hoje muito pobre, vamos dizer assim. Por quê? Sem a referência do mercado de soja, do mercado de milho em Chicago, há um volume muito pequeno de negócios. No caso da soja, esse feriado nos Estados Unidos travou o mercado brasileiro físico nesta segunda-feira, porque sem esse referencial da Bolsa de Chicago, os negócios travam mesmo. Os preços se estabilizaram nos patamares nominais. Segundo o Safras de Mercado, por exemplo, o Passo Fundo tem saca de 60 quilos de soja, R$ 87,00. Enquanto nas Missões, na região das Missões, R$ 86,50. Mesmo preço praticado em média na sexta-feira. Em Cascavel, no Paraná, o preço avançou um pouco, subiu para R$ 88,00. A saca Rondonópolis permanece em R$ 83,00. Levantamento de Safras de Mercado. E Dourados, no Mato Grosso do Sul, a cotação estaria em torno de R$ 81,00 a saca. Agora, o CPEA constatou uma continuidade de baixa para a média dos negócios com soja no Paraná. Veja, segundo o CPEA, em média, a soja era negociada hoje no Paraná a R$ 88,23 a saca. O que significa, viu Renato, uma queda de 0,34% na média dos negócios realizados lá. Então, uma baixa para a soja, embora em algumas regiões nós tenhamos tido. Segundo algumas consultorias, uma leve alta para a soja. No caso do milho, o que nós tivemos também sem referência no mercado americano, preços pouco alterados. O produtor segura o produto na mão. Em Santos, o preço base de compra ainda é R$ 35,00 a saca para o milho. Paranaguá, preço médio R$ 34,00. Em São Paulo, R$ 39,00 na região da Mogiana, também estável. Então, sem grandes alterações. Para ter uma ideia, em Mato Grosso, ficou entre R$ 26,00 e R$ 30,00 a saca, também estável. Não houve uma movimentação de baixa no mercado do milho. Agora, o que o CPEA constatava na região de Campinas? Depois de uma forte baixa para a média dos negócios com o milho, nos últimos dias, o que nós tivemos na sexta-feira foi a continuidade dessa baixa, primeiro dia de negócios do mês de julho. Mas veja o que ocorreu nesta segunda-feira. Na média dos negócios, milho, depois de ceder, retoma a trajetória de alta de novo e sobe no indicador CPEA para R$ 41,56 a saca, ou seja, uma alta superior a 1% entre sexta-feira e esta segunda-feira. No mês de julho, positivo, já positivo. Alta de 0,68%, porque compensa a operação em queda média apurada na sexta-feira, quando o milho teria, no levantamento do CPEA, tido baixa de preço. Agora, aqui na BMF, continua aquela expectativa de queda e foi o que ocorreu hoje. Veja os negócios com o milho no mercado futuro brasileiro. Milho negociado aqui, você tem na tela do seu televisor, contrato de julho. Subiu ainda um pouco, subiu mais de 1,5%, terminou a R$ 40,04 a saca, mas veja que já recua novamente. Nos últimos negócios, cai para R$ 39,88 a saca. Já o contrato de setembro, que estava na sexta-feira R$ 39,79, caiu um pouquinho, baixou para R$ 39,75, agora recupera um pouco, sobe para R$ 39,80. Milho para novembro estava R$ 43,60, caiu para R$ 43,51. Agora recupera também um pouco nos últimos negócios, que contam para amanhã, importante ressaltar isso. Milho para novembro a R$ 43,57 tem recuperação nos últimos negócios, realizados agora há pouco. E o milho para janeiro, que estava na sexta-feira R$ 44,35, caiu para R$ 44,10 e se mantém em baixa R$ 44,10 a saca. O mercado já esperava uma perspectiva de baixa para o milho no mercado futuro e no mercado físico. Não é uma baixa tão acentuada como alguns analistas esperavam, mas ocorre de fato uma baixa e os preços parecem estar, neste momento, perto de um piso. Pelo menos nos próximos dias, não há expectativa de uma queda mais acentuada para o milho, a julgar pelos primeiros negócios agora no mês de julho. São 19 horas e 17 minutos, quase 18 minutos, horário de Brasília. Eu vou parar por aqui, Renata, mas eu volto já já. Nós vamos falar sobre as cotações do Bezerro, do Boi Gordo e o fechamento no mercado futuro. Eu volto daqui a pouco. Tá certo, Puga, até já. Agora você acompanha a cotação do milho, segundo a Agência Rural Business. A lei do leite é assinada no Rio Grande do Sul. O texto traz uma série de mudanças positivas e se transforma num marco histórico para a pecuária gaúcha, a pecuária leiteira. Viviane Lara tem as informações. O decreto que regulamenta a lei do leite foi assinada pelo governador durante uma solenidade em Ijuí, na região noroeste, um dos polos de produção leiteira no estado. Com a nova lei, as indústrias ficam responsáveis pelo controle do leite a partir do momento que sai do produtor até chegar ao consumidor. O mais importante de tudo é que esta legislação foi feita tanto pelo poder público, mas junto com todas as entidades que atuam na área do leite, desde a produção até o consumo. Então o que se deseja na regulamentação é uma fiscalização ainda maior, que vai desde quem produz até quem vai consumir o produto oriundo do leite. O objetivo principal é ter a certeza de que o leite que chega à mesa do consumidor tem a mesma qualidade de quando saiu do campo. As indústrias, produtores, transportadoras e governo terão até 180 dias para se adequarem à nova regra. Nós temos um excelente nível de sanidade no rebanho gaúcho, nós temos um excelente nível de qualidade, mas nós precisamos provar para todos e garantir que isso existe. Então nós temos que demonstrar, e a forma de demonstrar é criar um programa como esse, com certificação estadual, federal e internacional. Hoje nós estamos entregando aos produtores o brinco de controle da Organização Internacional de Episotias 01 do Brasil. A primeira vaca no Brasil que vai ter esse controle internacional, a certificação internacional para que tenhamos todos os animais que fornecem leite para a CCGL com garantia de propriedades livres de tuberculose e brucelose, para que também não tenhamos barreiras sanitárias. As mudanças principais são referentes aos locais onde o leite passa de um tanque para outro, que devem ser previamente definidas e informadas à Secretaria de Agricultura e georreferenciadas. As propriedades precisam estar com cadastros atualizados no Departamento de Defesa Agropecuária. O transporte de leite cru obrigatoriamente deve ser acompanhado do documento, indicando os fornecedores de origem, volume e destino final. Membros da cadeia produtiva que desrespeitarem a legislação, além de responderem penalmente, estarão sujeitos a pagamento de multas que podem chegar até 300 mil reais. A Select Cires e a SBS Genetics atuam em diversas propriedades leiteiras do país. Entre elas, na Agropecuária Boa Fé, do Grupo Macho Tal, localizado no município de Conquista, no Triângulo Mineiro, é uma das principais propriedades leiteiras de Minas Gerais. A produção é de 8 mil litros dia. São 290 vacas em lactação, que garantem média de 27,8 quilos por animal. resultado de manejo adequado, uso de tecnologias e, principalmente, genética de qualidade. A Select Cires, na verdade, é uma empresa que tem um programa de seleção na raça holandesa, reconhecidamente um dos melhores do mundo. Nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E, dentre eles, a maioria, muitos deles, são oriundos do programa de seleção da Select Cires dos Estados Unidos. Na seleção, são utilizados apenas touros que imprimem características fundamentais para a produção leiteira, com credibilidade garantida pela Select Cires e SBS Genetics. Por esse processo de melhoramento e, principalmente, pela confiança desse programa de seleção, a gente tem utilizado bastante os touros da Select Cires no nosso processo. A Select Cires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético e, por isso, investem em projetos para levar a criadores de todo o país uma genética progressista que faz diferença no sucesso futuro do seu rebanho. E agora, com oferta exclusiva por esse canal, você, pecuarista, pode adquirir a genética de três touros filhos do Super Saire. Atualmente, ela possui oito dos top 10 touros para a GTPI e o touro número um se chama Super Saire. E esses três filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. Ballgame transa, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Cires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvinise, designação utilizada pela Select Cires para identificar os touros recomendados para a inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Ballgame é uma ótima oportunidade para incremento da atividade leiteira, com excelentes índices de produção de sólidos. É considerado um touro completo, liderando todos os rankings que participa. Ele possui um PTA leite, 1.849 libras, sendo positivo para percentuais de sólidos. Ou seja, ele traz muita produção de leite e também incrementa a produção de sólidos, tanto percentualmente como sólidos totais na produção de seu rebanho. Com 2.536 pontos para GTPI e 763 para mérito líquido, esse touro é opção para aqueles que buscam um touro completo e líder em qualquer ranking que quer que ele participe. Ballgame traz toda a carga genética para seu pedigree, com potencial para melhoramento genético em quesitos como saúde e longevidade. Com mais 5.9 para a vida produtiva e quase 1 ponto de índice de preenhez das filhas, Ballgame tem condições de entrar em qualquer programa de melhoramento genético que vise incrementar saúde e longevidade no rebanho. Com PTA para células somáticas de 2.77, imprime em suas filhas capacidade produtiva com alto índice de preenhez e garantia de saúde do Uber. Ballgame possui 1.5 de tipo, produzindo filhas moderadas e acima da média para características de Uber e pernas e pés. Ele é um touro completo, possui em seu pedigree toros de destaque da raça, como Super Sire e Planet, e se encaixa em programas genéticos que visem produzir vacas de alta produção, muita saúde, longevidade, corretas morfologicamente e boas de reprodução. Ballgame, excelente opção. E veja a seguir os preços do boi gordo e também do bezerro. E os destaques da nossa agenda de leilões. Hoje tem evento direto da Expo Agro em Cuiabá. Até já. Segundo leilão Fazenda Modelo e Convidados. 9 de julho, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 120 douros e 1.800 animais de corte. Oferta especial de Sêmen. No Parque de Exposições Carlos Simão e Introvini, em Coxim, Mato Grosso do Sul. Segundo leilão Fazenda Modelo e Convidados. 9 de julho, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões e Rural Business. Transmissão Canal do Boi. Está tudo pronto para o 6º Leilão Sul Agro Negócio 2016. No dia 12 a 17 de julho, lá no recinto da Leilão Sul em Bataguaçu, você é nosso convidado. Onde teremos palestras, leilões, amostra de maquinários, shopping de animais. Você é nosso convidado para a queima do alho tradicionalíssima lá no nosso evento, com a cobertura do SBA. Espero você no 6º Leilão Sul Agro Negócio em Bataguaçu. A Leilão Sul te aguarda. Participe deste grande evento para você. Leilão Virtual Nelore Eringer. 10 de julho, domingo, às 2 da tarde. Oferta de mil bezerros de corte. 100 novilhas e 100 touros Nelore PO e 120 novilhas livro aberto. Leilão Virtual Nelore Eringer. 10 de julho, domingo, às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Faça seus lucros voar em alto. 14º Leilão Virtual Agro Andorinha. 11 de julho, segunda-feira, às 8 e meia da noite. Oferta de 100 touros melhoradores. 14º Leilão Virtual Agro Andorinha. 11 de julho, segunda-feira, às 8 e meia da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e agora vamos até a BMF com o Walter Puga para saber como fechar as negociações do Boi e também do Bezerro. Bom, Renata, hoje nós tivemos um movimento de alta para a média dos negócios com o Bezerro no Mato Grosso do Sul. É o que apontam os números apurados pelo CPEA. Veja, Bezerro no Mato Grosso do Sul, em média, era negociado hoje a R$ 1.285,62 por cabeça. Isso significa uma alta entre 1º de julho, sexta-feira e esta segunda-feira de 0,22%. No mês de julho, Bezerro já tem alta no indicador CPEA de 0,52%. Mas se Bezerro tem movimento de alta, média de preços em alta, não ocorre o mesmo com o Boi Gordo, não. Segundo safras e mercados frigoríficos que abriram seus preços de balcão, decidiram por reduzir logo em seguida, buscando aí uma aceitação do mercado a valores mais baixos. Em São Paulo, nós tivemos queda para a média dos negócios no levantamento de safras de mercado, que se estava na sexta-feira na faixa de R$ 160,00, já recua para R$ 159,00, arroba. Baixa também para o Mato Grosso do Sul, em média R$ 142,00, em alguns casos R$ 141,00, arroba. Estava na faixa de R$ 143,00. E também em Minas Gerais, a rouba recuou para R$ 146,00. Aliás, mercado recuava, segundo o CPEA, também no interior de São Paulo. Veja, Boi Gordo, negociado no interior de São Paulo, recuou para R$ 155,72, por arroba, em média. Uma baixa para Bezerro, negociado no interior de São Paulo, no levantamento do CPEA, de 0,28%. Mesmo assim, no mês de julho, em dois dias de negociação, sexta-feira e esta segunda-feira, ainda Boi Gordo tem alta de 0,12%. Então, tivemos uma queda para Bezerro no levantamento do CPEA e queda também no levantamento feito por safras de mercado. Agora, o mercado futuro da BMF Bovespa teve alta para Boi Gordo apenas no vencimento de outubro. Apenas o contrato de outubro tem preços firmes. Os demais contratos vieram em queda. Veja o fechamento aqui na BMF Bovespa, o contrato de Boi Gordo para junho fechou a R$ 155,91, por arroba. Já estamos passando agora para o mês de julho. O contrato de agosto estava a R$ 160,30, caiu para R$ 159,75, perdeu 0,34%. Contrato de Boi Gordo para outubro, este sim referência para pecuarista, que também tem como limite, referência para quem trabalha principalmente com confinamento, estava a R$ 162,91, subiu, subiu para R$ 163,15, mais veja, recuou novamente. Nos últimos negócios, R$ 162,90, arroba. E o Boi negociado para novembro estava na faixa de R$ 163,24, caiu para R$ 162,99, e está em baixa R$ 162,99, a arroba. Agora, mesmo assim, os contratos futuros de Boi Gordo operam bem acima de R$ 160,00, arroba. Mas este ciclo de preço da arroba do boi em alta deve ser revertido a partir de 2018. Foi o que disse hoje Alcides Torres, da Scott Consultoria. Ele afirmou durante uma palestra nesta segunda-feira, que ocorreu aqui em São Paulo, num encontro chamado Global Agribusiness Forum 2016, que reuniu autoridades de diversos setores do agronegócio. Segundo ele, o ciclo de alta do preço da arroba do boi gordo deve ser revertido a partir de 2018, no máximo 2019, quando a oferta de matrizes e, consequentemente, de animais se estabilizar. O ciclo pecuário, ele lembrou, dura mais ou menos oito anos. Até o final deste ciclo, as cotações devem se manter firmes. Depois, entrarão em queda, mas desta vez uma queda moderada. Ele chegou a comentar com jornalistas nos bastidores deste evento do Global Agribusiness Forum. Participou deste evento também o ministro da Agricultura, que esteve hoje em São Paulo. E afirmou agora há pouco que apenas 8% do território brasileiro é usado para agricultura, diante de 13% reservado para terras indígenas. Segundo ele, 61% do território nacional é de vegetação nativa. E ele diz que, na verdade, o que nós poderemos é ainda plantar muito mais, mas avançando sobre áreas da pecuária. Pecuarista, de olho na informação, a agricultura deve avançar sobre os pastos, sobre as áreas destinadas à pecuária, segundo Blairo Marge. É o avanço da agricultura sobre as áreas de produção de carne. São 19 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha participação, Renata. Eu volto de sinal para Campo Grande, é com você. Obrigada, Pulga, direto da Bolsa de São Paulo. E agora você acompanha a cotação do Boi Magro. Cotações do Boi Magro. Oferecimento Zactran. Um peso pesado na luta contra DRB. Hoje eu apresento o Agenda de Leilões, porque o titular desse quadro, o Adriano Idival, está apresentando direto da Acre Sul, você acabou de acompanhar agora há pouco, o quadro Vitrine do Boi. Será assim também daqui a pouco em Na Batida do Martelo. Mas vamos destacar agora o leilão que vem da Expo Agro 2016, que começou neste sábado na capital matogrossense, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Você já está vendo um dos lotes do leilão de hoje à noite, o Cuiabá Horse Show, evento da capital matogrossense. Vamos para lá então conversar com o Daniel de Paula, que está lá desde a semana passada fazendo a cobertura desse evento. Daniel vai trazer as informações ao vivo. Tudo certo para o leilão de daqui a pouco. Daniel, pelo Agrocanal. Boa noite. Boa noite, Zaidan e a todos os que acompanham este Pecuária BR. A gente já está com tudo pronto aqui no estúdio do SBA, que vai abrigar esse leilão que é virtual. Sexto Cuiabá Horse Show vai vender quarto de milha e pent horse da mais alta categoria, capitaneado ou captado pela equipe da MG Leilões, uma dupla que nasceu no quarto de milha. E o Marcos, o M da empresa, vem já há mais de 40 anos criando, se dedicando, vivendo o quarto de milha. E o filho dele aos 26, 27 anos, o Guilherme, que é o G da empresa, o MG Leilões, que também já é um cara que desde berço já nasceu na cela, um quarto de milha, monta, conhece uma barbaridade, é um estudioso, tem um respeito muito grande do mercado. Você já mostrou algumas imagens, mas olha aí o que é o nível do que nós vamos mostrar na noite de hoje pelo Agrocanal. Olha que cavalo preto, um potro já praticamente pronto para esporte, de uma pelagem rara, extremamente desejada. Você viu agora há pouco um turdilho, nós temos rosilho, nós temos bairro amarilho, nós temos alazão, nós temos castanho, olha que espetáculo. Potros, como já mostramos, potras, todos em doma, teremos também animais já prontos para corrida, você viu o primeiro turdilho lá, é um cavalo também já está pronto para laço, é um animal pronto para qualquer tipo de esporte. A gente tem animais, éguas prens, inclusive já prontas para poder fazer a sua reprodução, potros já para virar granhão, chegou, olha o rosilho que a gente estava falando, vem para cá, Guilherme, corre para cá, por favor. O Guilherme chegou agora aqui, trânsito de Cuiabá não está fácil não, rapaz, nada mais em época de exposição, é uma diversidade muito grande de pelagens. Tem para todos os gostos o leilão de daqui a pouquinho no agro, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Daniel, desculpa o atraso do canal. Hoje o leilão tem para todos os gostos, Daniel. Acabamos de ver uma égua rosilha linda passando na tela, uma H2CD Player, temos outra rosilha de palomina H2CD Player, temos potros pretos, palominos, turdilhos, éguas em treinamento, potras na hora de colocar cela. Então está aí uma grande oportunidade daqui a pouco, o sexto leilão Cuiabá Horse, o Marião, a gente preparou uma tropa muito bacana para vocês. É, o Mário Bolso também esteve aqui com a gente, olha, ele falou, e tem mesmo, tem de todo tipo de animal e de vários criatórios. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a AMG, ela tem essa capacidade de captar animais de grandes criatórios, vir aqui, pensar, trazer, moldar e já deixar pronta assim, olha. Realmente, Daniel, a gente tem grandes amigos no Brasil inteiro. Então hoje nós temos tropa do Brasil inteiro praticamente, da região de Minas, região de São Paulo, região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então às vezes a pessoa está no Mato Grosso do Sul, tem animal já lá no Mato Grosso do Sul, que o frete vai ser menor, a despesa vai ser menor. Então estamos bem distribuídos no Brasil, os amigos apoiaram esse leilão, já é a sexta edição desse leilão, então isso aí traz uma credibilidade maior para o evento e o pessoal realmente colocou coisa boa para essa sexta edição. Então a gente tem certeza do sucesso aí essa noite. A gente já viu alazão, a gente já viu castanha, está vendo bai amarilho, quer dizer, realmente é um leque muito grande de opções, com muitas famílias importantes no quarto de milha, no pent horse, e a gente sabe que vai ter uma procura muito grande, porque afinal de contas o cavalo é uma grande paixão, a paixão dessa turma aqui que realmente vive o cavalo e vai estar essa noite aqui mostrando isso de dentro do nosso estúdio aqui, viu, meu caro Jorge Zaidan. A turma já está pronta aqui, a nossa unidade móvel já se preparou para colocar esse estúdio em condições de abrigar esse leilão, a sexta edição do Cuiabá Horse Show, daqui a pouquinho pelo Agrocanal. Por volta de oito horas da noite, a gente já vai estar ao vivo e em definitivo lá no Agro, vendendo o melhor quarto de milha, que a MG Leilões captou para todo o Brasil, fazendo parte, inclusive, desta 52ª edição da Expo Agro. Volto com vocês, Zaidan. Obrigado, Daniel. Te espero daqui a pouco em Na Batida do Martelo com outras informações desse leilão de daqui a pouco direto da Expo Agro 2016. E está chegando a hora, vamos mudar um pouco a categoria, a hora de mostrarmos aqui mais Nelore pintado, de um dos mais tradicionais criadores do Nelore dessa variedade de pelagem do Brasil. Estou aqui com o nosso promotor do leilão, Hélio Corrêa de Assunção. Tudo bem, Aline? Tudo bem, boa noite. Fique à vontade. Vamos falar do leilão, que está chegando, né? Eu me lembro que no ano passado eu estive lá na sua fazenda. Se Deus quiser, meu convidado de novo. Muito obrigado. Gostei demais do Nelore pintado. Aliás, todo mundo gostou bastante. O que você vai vender esse ano, Aline? Esse ano nós estamos, vamos fazer o sétimo leilão, né? Vou vender aproximadamente 45 a 50 touros, pintar de vermelho, um pouco pintar de preto. Tenho meus convidados. Vou vender umas fêmeas paridas e prenhas, fêmeas novas, uma esfemerada para aspiração. E meus convidados também, tem fêmeas para vender L.A., P.O. E o gado comercial já tem umas 300 e poucas cabeças só de compradores do meu leilão nesses anos todos. Esse gado comercial tem também uma pelagenzinha de vermelho? Todo pintado, todo pintado lá no meu leilão. Só entra vermelho ou pintar de vermelho, pintar de preto. Também, eu me lembro. Então, é muito interessante porque uns currais, você vê, o ano passado foi 520 cabeças pintadas. É um curral raro de se ver, né? É verdade. Você tem um touro que é um grande raçador, que é o MacGyver. MacGyver... Tem genética do MacGyver? O MacGyver, eu vou abrir o leilão esse ano vendendo o semi dele. É um dos bois que está dando raça, peso e beleza de pelagem, que é raro chegar nesse ponto. E eu vou comercializar esse ano um semi no começo do leilão, que é um boi que melhorou muito. Eu consegui chegar nele, é alguma coisa que eu purava há muitos anos. Essa pelagem, ela é dominante? Se você fizer um cruzamento com o Nelore branco, pelagem branca, por exemplo? Não, é excessiva. Por isso, é a pergunta que eu mais respondo durante o ano. É, se o pão pintado e na vaca branca dá pintado. Isso eu não posso garantir. Tem boi que a possibilidade de dar é maior, tem boi que é menor. Então, é por isso que é gostoso fazer esse gado. O MacGyver, por exemplo, eu fiz um afive dele, da mesma genealogia dele. Só deu uma pintada de vermelho, que eu vou vender esse ano, irmã dele. O Zé deu mais claro. Então, é muito difícil. Agora, pintado, touro pintado numa vaca Nelore pintado. A chance é maior? Aí é a chance, 90%. Vaca amarela. Às vezes os negros falam, você quer vender um gado, mas é meio amarelo. Mas se tiver a origem do pintado, já é uma possibilidade grande. Na sua fazenda, lá nesses cruzamentos, do pintado com o Nelore pelagem branca. Branca. Qual é o percentual de animais nascidos com a pelagem vermelha? O meu percentual é grande, porque eu aparto. Às vezes, quantas pessoas me ligam, eu oriento. Você precisa pegar vacas brancas, da vulva negra, da orelha preta, fumaça, mais manchada. Vaca que para e bezerro manchado. Vaca que para e bezerro vermelhinho, que fica cinza. Se escolhe essas vacas e entra com vooio, que a possibilidade é muito grande. Eu, por exemplo, eu faço 70%, 80% de vaca branca com pingouio pintado. Uma pergunta que você deve responder bastante também é com relação à genética do Nelore pintado. O MacGyver, por exemplo, a genética dele é parecida, é semelhante, tem o mesmo valor genético de um touro de pelagem branca? Essa palavra valor, você vê, é pouca gente que cria o nosso gado Nelore pintado em vermelho. Então, não agrega esses valores ainda, sabe? Mas, se você analisar bem esse animal, é o mesmo o trabalho de todos os animais, precocidade, leite, peso. Aí vem a pelagem. Por isso que eu brinco com todo mundo que me liga. Entra no Nelore pintado. Se não gostar, faz no tapete, porque é bonito. Tá certo, então. O leilão do Elinho Correia vai ser dia 17, que é um domingo, não é? 17, é. 17, é. 17, domingo no outro. É, sem ser no próximo domingo, no outro, às duas da tarde, com a transmissão pelo AgroCanal. AgroCanal. Convido vocês todos na ExpoBel de Bela Vista, que é uma ExpoBel muito gostosa, porque tem o Clube do Laço, que incentiva muito. Então, espero contar com vocês lá, pelo canal ou com a presença. Bela Vista que fica próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. É, é a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Muito obrigado, Elinho, sucesso para vocês. Obrigado, Elinho. Renata. No mercado do boi gordo, preços firmes para rouba nesta segunda-feira. Você acompanha no próximo bloco a cotação. Nós já voltamos. O Roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o Roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida e eficiente, estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais em fogo de coxo é bastante expressiva com o uso do Roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar. Ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimento. Por quê? Porque devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é o Roborante, o olho do dono, disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Nasce uma nova opção no SBA, Conexão BR, Canal do Boi, Agrocanal, Novo Canal. E agora, o SBA disponibiliza com sinal analógico e digital o Conexão BR também para leilões. Ligue e agende seu leilão de gado PO, corte, leite, equinos, moares, ovinos, caprinos, máquinas e veículos no Conexão BR. Antigo canal futura da sua parabólica. É mais um espaço de compra, venda e divulgação do seu leilão. Não perca tempo. Aproveite mais este canal para fechar bons negócios. Ligue 67-2107-8787 e agende seu leilão. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. 33º Leilão Virtual TVSAT Marcazol Guzerá, Haroldo Quartim Barbosa. 12 de julho, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. Horário de Brasília. 60 touros PO prontos para cobrir a campo. 4 touros indicados para repasse. 20 novilhas prenhas. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Prete facilitado. Leiloeira, Central Leilões. Venda de sêmen dos assadores da Marcazol na Fazenda Negrinha. www.marcasol.com.br Guzerá Marcazol. Carcaça, leite e raça. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger. Agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Acompanhe agora a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. O tempo seco continua predominando em quase toda a região nordeste. Também na maior parte da região norte. Isso tem se refletido no índice mais baixo de umidade no solo. Sobre o interior nordestino, não chove forte desde o último verão. Com isso, a umidade do solo já está abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa. Que tem prejudicado muito as pastagens nestas regiões. Tem chovido de forma mais frequente nos últimos dias sobre o norte do Maranhão. Em toda a faixa leste do nordeste. Nestas áreas, o índice de umidade no solo já está ultrapassando 50%. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não vai mudar. Nesta época do ano, é normal chover bastante sobre as áreas litorâneas. Só que as instabilidades não conseguem se espalhar pelo interior nordestino. Para amanhã, previsão de chuva desde o litoral da Bahia até o Ceará e também partes do norte do Maranhão. No interior nordestino vai fazer sol e bastante calor. Até o dia 8 do mês de julho, são esperados volumes expressivos de água sobre o litoral. E tempo bastante seco, especialmente entre o interior da Bahia e a metade sul do Maranhão. E no próximo período, nada muda. A chuva até tarde, um pouco de intensidade sobre o litoral. Mas as pancadas seguem concentradas aqui sobre a faixa leste e também no norte do Maranhão. No sertão nordestino, situação ainda bem crítica por causa da falta de umidade. E não há previsão de chuva significativa nesses próximos períodos. Sobre o norte do país, nesta época é comum chover bastante no extremo norte da região. E é isso que tem acontecido. A gente observa que desde o norte do Amazonas até o Amapá, índices bastante elevados de umidade no solo. Entre 70% e até 100%. O que tem garantido boas condições para as pastagens. Já desde o Acre até o Tocantins, a situação é crítica. O índice está abaixo de 10%. E agora, para o mês de julho, são esperados volumes abaixo do que é normal para a época do ano e em boa parte do norte do Brasil. Nesses próximos cinco dias, vai continuar chovendo forte entre o Amazonas e Roraima. Mas a chuva não se espalha aqui para a metade sul da região. Entre Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e no Tocantins, previsão ainda de tempo bastante seco e também com altas temperaturas. O que favorece o aumento de queimadas nesses estados. E no próximo período, do dia 9 ao dia 13, agora do mês de julho, a expectativa ainda é de chuvas concentradas sobre o centro e norte da região. Na faixa mais ao sul, tempo bastante seco e quente. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Uma ótima noite e amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Obrigado, Nadiara. A semana começa com os preços do boi gordo estáveis. Veja trechos da análise da Scott Consultoria. De acordo com a agência, a segunda-feira registrou preços andando de lado na maioria das regiões pesquisadas. Em Arassatuba, o macho terminado está cotado em R$ 155,50 a rouba à vista. E há indústrias que ofertaram preços abaixo da referência. A exemplo do que tem ocorrido recentemente, alguns frigoríficos optaram por não abater todos os dias da semana. E assim, reduzir o volume de animais abatidos por dia. É a estratégia para alongar as programações de abate. A entrada do mês ainda não resultou em um melhor escoamento da carne no mercado e tem deixado pouco espaço para alterações dos preços no atacado. Vamos ver a cotação do boi gordo com as informações da Scott, que apura para uma boiada comum, e da Rural Business, boiada BBB. Vamos começar com os preços Rural Business para o Sudeste. São Paulo e Minas Gerais estáveis. Pode mudar a tela para a gente. Vamos ver agora Rio de Janeiro, R$ 147,00. Preços Scott, que tem pouca variação também hoje, em Barretos e Arassatuba. Preço estável, Triângulo Mineiro, R$ 144,00. Vamos ver agora Belo Horizonte, a capital de Minas, R$ 143,00. Norte e Sul, também preços estáveis. No Rio de Janeiro, R$ 143,00. Agora vamos ver a região Sul do país, começando com o preço Rural Business, no Paraná, R$ 154,00, Santa Catarina, R$ 153,00. Ainda preço Rural Rio Grande do Sul, R$ 5,50 o quilo. Agora preço Scott à vista. Noroeste do Paraná, R$ 150,00, oeste Santa Catarina, R$ 151,00. Ainda preço Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,40, Pelota, R$ 5,30 o quilo. Vamos para a região Centro-Oeste, começando com a cotação Rural Business, para Goiás, também preço estável. Mato Grosso do Sul também, vamos ver Mato Grosso, no sul do estado, R$ 140,00. E agora vamos ver os preços para a boiada comum, a vista da Scott, Goiânia e Goiás, R$ 141,00. Mato Grosso do Sul em Campo Grande também, Dourado, R$ 140,00. Vamos ver Três Lagoas, preços estáveis também, R$ 141,00. Cuiabá, R$ 136,00, norte do estado estável, sudeste R$ 134,00. E alta foi no sudoeste, Renata. Alta de R$ 1,00, Zaidá. R$ 1,00. E agora para a gente finalizar, regiões norte e nordeste do país, preço na Bahia, R$ 148,00, Maranhão, R$ 136,00. Ainda preço rural no Pará, R$ 137,00, Tocantins, R$ 136,00. Ainda preço rural, Rondônia, R$ 128,00. Vamos ver o preço Scott agora, boiada comum. Boiada comum, no oeste da Bahia, R$ 146,00, alta de R$ 0,50,00, sul do estado R$ 140,00, o oeste do Maranhão, R$ 130,00, queda de R$ 1,00. Ainda preço Scott à vista, redenção no Pará, R$ 129,00, Marabá, R$ 128,00, Paragomina, R$ 130,00, a cotação do boi gordo. E aí teve uma queda para Rondônia, né, Renata? Uma queda de, hoje fechou a R$ 126,00, queda de R$ 1,00, no sul do Tocantins, R$ 132,00 e no norte do estado, R$ 131,00. O Equora BR fica por aqui, para você uma ótima noite e até amanhã. E aí eu volto daqui a pouquinho com o Na Batida do Martelo. Até já. Equora BR, oferecimento parceiros do campo. Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da irrigação penal.